e aí pessoal tudo certo de volta aqui com mais um inglês direto você já ouviu falar a seguinte expressão black lives matter é uma expressão que a gente não escuta todo dia mas dá uma olhadinha e porque que tem essa expressão qual o sentido dessa dessa frase black lives matter black lives matter significa as vidas negras importam é um movimento ativista internacional e se iniciou na comunidade afro-americana seu objetivo é lutar contra a violência que as pessoas negras são vítimas recentemente o assassinato de vários cidadãos negros norte-americanos praticado por policiais brancos aumentou a tensão nos estados unidos no início da campanha presidencial dos estados unidos os fundadores do black lives matter afirmaram que donald trump é um dos piores fascistas do mundo o agora presidente donald trump retrucou dizendo que o black lives matter incita a violência contra policiais brancos e os definiu como uma grande ameaça black lives matter muita gente não sabe não sabia o que significa essa expressão e assim com a vitória desse presidente desse novo presidente estados unidos e donald trump então ficou muito comum agora as pessoas se referirem é falarem essa expressão black lives matter se você assistir a cnn e leu de new york times são grandes meios de comunicação norte-americanos você vai ouvir muito essa expressão e outras também é muito importante a gente sempre tá ligado a um a um veículo de comunicação estrangeiro até pra ver porque às vezes o inglês que eles falam é algo bem coloquial mesmo então é muito importante a gente está atento a pesquisando talento porque nós vamos aprendendo expressões novas palavras novas que a gente não escuta no dia a dia beleza esse foi inglês direto de hoje espero que você tenha gostado bye bye